Algumas palavras da língua portuguesa nos causam dúvidas na hora da escrita. Então, para você não errar mais, acompanhe essa dica. A dúvida no uso de A sozinho, A com acento agudo, A com acento grave, H-A e A-H surge porque todas essas palavras são pronunciadas da mesma forma. Apesar disso, apresentam sentidos distintos, devendo ser usadas em situações diferentes. E eu vou te ensinar a forma correta de usar cada uma delas. Vamos começar pelo A sozinho e sem acento. A vogal A, quando escrita isoladamente e sem acento, indica principalmente um artigo definido ou uma preposição. Enquanto artigo, o A determina, se refere a um substantivo feminino. Por exemplo, a mãe, a amiga, a aula, a explicação, a professora. Enquanto preposição, o A estabelece diversas relações de sentido, como direção, distância, modo, tempo, espaço, entre outros. Por exemplo, a prazo, a pé, a partir de, a cinco quilômetros. E quando utilizar o A com acento agudo? A vogal A acentuada com acento agudo é usada apenas em palavras, para marcar a sílaba tônica de uma palavra. Portanto, ela não vem escrita isoladamente. Por exemplo, as palavras água, fácil, sabiá, lápis. Agora, quando utilizamos o A com acento grave? Quando a vogal A é escrita com acento grave, ela indica que ocorre a crase. Ou seja, ocorre a contração de duas vogais idênticas. A contração mais comum é a da preposição A com o artigo definido feminino A. Assim, o A com acento grave não costuma ser utilizado antes de uma palavra masculina ou de uma palavra que não se determina, como no caso dos verbos. Por exemplo, a tarde, a esquerda, às vezes, à vista. O A com acento grave também é usado em verbos cuja regência é feita com a preposição A e que tem um objeto indireto determinado com um artigo. Por exemplo, ir à praça. Agradecer à amiga. Usa-se ainda a contração A ou a forma no plural AS na indicação exata e determinada de horas. Por exemplo, a meia-noite, às quatro da tarde, às dezenove horas. Certinho? E quando que a gente utiliza o H A? A é a forma conjugada do verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. É usada quando o verbo haver atua como um verbo impessoal sem sujeito, devendo assim ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Isso ocorre em duas situações. Primeira, quando o verbo haver tem sentido de existir, como no caso de A outra ocorrência é quando o verbo haver indica tempo passado, sendo sinônimo dos verbos faz ou tem. Por exemplo, fui a São Paulo há muito tempo. Há muitos anos que não te veia. Estou esperando há 20 minutos. E por último, quando que a gente deve usar o A? A-H-A. Então, essa palavra é uma interjeição. Ou seja, é uma palavra usada para expressar sentimentos, sensações, emoções, transmitindo determinado estado de espírito. A interjeição A é muito usada pelos falantes. Pode transmitir alegria, admiração, alívio, dor, tristeza, indignação. Por exemplo, Ah, que bom que está tudo bem. Ou, ah, quase me esqueci de te dar um recado. Ou ainda, ah, que fantástico. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de português de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. E se você quiser mais dicas como essa, é só ficar ligadinho na programação da TV do Caís. Tchau, tchau!